Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha experiência lendo Harry Potter em inglês. Antes de começar, pra você que ainda não me conhece, pra você que me conhece mas não tá entendendo o que a gente vai falar nesse vídeo, eu vou dar um breve resumo. Eu vou falar principalmente sobre a minha experiência lendo Harry Potter, porque eu não tinha lido Harry Potter em português antes de ler em inglês. Vou falar um pouco sobre quais são as dificuldades, o que é legal, o que não é legal. Falar um pouco sobre também essas edições especiais que eu tenho, desse box que veio lá dos Estados Unidos. E no finalzinho eu vou dar um breve resumo do que eu acho que é válido pra quem quer ler Harry Potter. Nível de inglês ou a idade, enfim. Antes que me perguntem, não, essa daqui não é a edição original, porque se você não sabe, Harry Potter na verdade foi escrito em inglês britânico e eu li a versão americana, norte-americana de Harry Potter. Então, provavelmente deve ter algumas traduções ali, algumas coisas diferentes. Essa edição aqui é uma edição especial de colecionador, que vende, eu não sei se ainda vende, mas se sim, vou deixar aqui na descrição o link pra vocês comprarem, se vocês comprarem também vão estar ajudando os três quadrados. E ela vem nessa caixa que tá ali em cima, e ela forma a imagem de Hogwarts. Aqui, assim. O livro, ele não tem orelha, então isso incomoda algumas pessoas. A página também é bem daquela mais baratinha mesmo. E uma coisa que eu amei nessa edição é que ela é muito, muito, muito bonita. E uma outra coisa que eu adoro nessa edição também é que sempre atrás dos livros vai ter um desenho do Harry de Costas e alguma cena icônica do livro. Eu já ia falar do filme. Mas do filme também, né, querendo ou não. Então, tem sempre essas cenas, assim, que são cenas marcantes da história. Deixa eu botar aqui, que senão vai cair também. E aí, tem essa daqui também. Essa daqui, que eu acho que é uma das que eu mais gosto. Tipo, esse desenho é lindo. E o último livro, que foi o que eu terminei de ler recentemente, o Deathly Hallows, que tem o Harry com o Voldemort brigando. E, enfim, vamos de fato ao que interessa nesse vídeo. Eu ganhei esse box de Harry Potter em 2014, da minha mãe, do meu aniversário de 15 anos. E foi principalmente porque, no ano seguinte, eu iria pra Disney, né, pra Orlando. E eu só tinha assistido os filmes. E eu, de fato, queria terminar de ler todos os livros antes de viajar, pra eu conhecer tudo e, sabe, tá super interado e tudo mais. Só que acabou que eu me entrei muito mais no universo dos filmes. Fiquei conhecendo vários detalhes, várias curiosidades do universo dos filmes. E eu fui lendo os livros bem aos poucos. Na época que eu viajei, eu tinha lido o primeiro em português, que foi da minha prima. Depois eu reli em inglês. Eu li o segundo, que é o Chambers of Secrets. Eu li o terceiro, o Prisoner of Azkaban. E o quarto, eu parei na metade, que é o Goblet of Fire. Nesse daqui, eu tinha parado na metade quando eu fui viajar, porque o livro é muito grande, tipo, não ia rolar botar ele na minha mala. E eu parei aí. Logo depois que eu viajei, eu parei de ler Harry Potter. Se eu não me engano, eu fui terminar de ler, de fato, o Goblet of Fire em 2015 ou 2016. Eu peguei, né, a outra metade do livro. E aí, eu não li mais também depois. Se eu não me engano, foi só no ano passado, tipo, três anos depois que eu tinha começado de ler. Eu peguei pra ler Harry Potter and the Order of Phoenix. E no iniciozinho desse ano, eu li Half-Blood Prince. E literalmente, depois de cinco anos, eu consegui terminar de ler a série com Deathly Hallows, que é, pra mim, um dos melhores livros da saga inteira. Eu gostei muito do livro, mas aí entra, de fato, os problemas, né, que eu encontrei lendo Harry Potter em inglês antes de ter lido em português. Só um breve aviso aqui sobre a minha viagem pra Orlando quando eu fiz, em 2015. No mesmo ano, eu lancei um vídeo que é um dos vídeos até os mais assistidos do canal, em que eu falei, basicamente, tudo sobre os dois parques de Harry Potter. The Wizarding World of Harry Potter, lá na Universal Studios, e no Island of Adventure, da Universal. São dois parques incríveis, muito imersivos, maravilhosos, e eu mostrei tudo, tudo, tudo lá, e, inclusive, vários detalhes que, possivelmente, você não vai ver em outros lugares. Então, se você quiser, vou deixar aqui nos cards pra você ir lá assistir e depois que você terminar de assistir esse vídeo. Um dos problemas que eu encontrei, principalmente, nesses dois primeiros livros, foi a pronúncia, digamos assim, errada dos personagens. Porque, se você já viu Harry Potter, ou se você já leu, ou qualquer coisa do tipo, você sabe que existem vários sotaques diferentes de várias pessoas, de diferentes países, que estão no universo de Harry Potter. Inclusive, um dos personagens mais difíceis de você compreender lendo em inglês é o Hagrid. É, tipo, muito ruim. Porque, além de você entender em inglês, você tem que entender, tipo, o idioma específico daquele personagem, basicamente. Porque o Hagrid, ele fala com vários trejeitos diferentes e a J.K. Rowling, ela escreve do jeito que a pessoa fala. Um outro exemplo muito bom também é em Goblet of Fire, que vem várias pessoas de outros lugares ali, sem ser da Inglaterra, e essas pessoas falam com sotaques completamente diferentes. E é desesperador você ler isso, porque são páginas e páginas e páginas inteiras com diálogos que você não vai entender quase nada se você não for praticamente fluente lendo em inglês. Quando eu li esses primeiros livros foi bem desesperador, porque eu ainda estava bem iniciando ali no processo de leitura em inglês, eu já entendi algumas coisas. Os livros, assim, completamente eu entendi a todos, só que essas falas em específico eu ficava desesperado, porque era muito difícil, além de eu ter que entender o que aquelas pessoas estão falando em inglês normal, eu tinha que tentar fazer um trabalho de interpretação de texto para tentar encaixar as palavras que eu conheço com essas palavras que estão sendo escritas de uma maneira errada. Mas não precisa ficar preocupado, porque conforme o tempo vai passando, o Harry, a Hermione e o Rony vão passando a ter menos tempo com outras pessoas e tendo mais tempo com eles mesmos. E principalmente tendo mais tempo com pessoas que falam inglês certinho, então você não vai precisar ficar quebrando a cabeça para tentar adivinhar o que o personagem está falando. Para mim, os dois primeiros livros foram os piores, assim, de ler em inglês, em questão de experiência, porque foram os dois livros que eu estava ainda bem no iniciozinho do curso de inglês, eu não ainda assistia muita série, muito filme, com frequência, como eu faço hoje em dia, então o meu vocabulário era muito curto e fora que o vocabulário de Harry Potter é próprio. Tem palavras que são muito específicas que você só vai encontrar ali, então você, além de ter que aprender o vocabulário comum, você tem que aprender o vocabulário de Harry Potter. E é um pouco complicado, porque nesse início você está um pouco confuso se aquilo é uma palavra que existe ou se de fato é uma palavra que só existe no mundo de Harry Potter. Como eu falei antes, eu só consegui ler os livros com muito intervalo entre um e outro. e isso pra mim foi um pouco ruim, porque eu me acostumava a ler, então eu ia, engatava, assim, do meio pro final do livro, eu lia muito rápido, só que aí eu ficava com um hiato, digamos assim, lendo outros livros, principalmente livros em português. Então eu desacostumava ler em inglês, e depois de anos eu voltava a ler Harry Potter de novo, então o início pra mim sempre era muito ruim, eu sempre demorava muito pra pegar o ritmo de leitura, mas quando eu pegava, o livro era muito rápido. Eu fiquei três semanas mais ou menos pra ler o último livro, até porque também o último livro, ele é tipo 700, 800 páginas, então assim, em qualquer língua eu já ia demorar mais ou menos isso, mas eu demorei na verdade um pouco mais, porque tem esse problema de eu ter que me acostumar com a língua, que não é a língua que eu tô acostumado a ler. E agora alguns comentários, algumas dicas, na verdade, pra quem quer ainda também ler Harry Potter, assim como eu fiz em inglês. Algumas coisas assim, lógico que isso vai variar de pessoa pra pessoa, mas no geral eu acho que você tem que já compreender alguma coisa do universo de Harry Potter, antes de pegar esses livros, pra você não ir completamente curu. Quando você assiste o filme, você já dá uma entendida do como que eles falam, quais são os trocadilhos, quais são as brincadeiras, e como é que eles falam feitiços, enfim, tem várias coisas assim, que você já vai entendendo, que quando você for ler o livro, de fato, você não vai ser pego 100% de surpresa. E uma outra coisa que eu também não indicaria, é pra não ler o livro, se você for muito iniciante em inglês, assim como eu fiz, e que foi um dos péssimos erros que eu fiz, porque eu fiquei muito perdido no início, dá umas confusões ali, que você não vai entendendo muito bem. É sim um livro bem legal pra você ler, sendo iniciante em inglês, mas com calma, lendo assim, de uma forma de aprendizado, e não como uma forma de entretenimento. Não é um desses livros que você vai querer ler em uma semana. É talvez um desses que você vai lendo assim, antes de dormir, e aí ele lê um capítulo, depois lê outro. Outra coisa que eu acho que é muito importante pra avisar, pra quem quer ler em inglês, é que ao longo do tempo, as coisas vão melhorando, você vai entendendo mais, principalmente que você vai pegando o jeito com o vocabulário que o Harry Potter usa dentro do universo dele, então vai ficando muito mais fácil de ler. Eu fui um caso atípico de leitura de Harry Potter, porque eu li quando eu tinha 16 anos, e fui terminar de fato com 21. E a maioria das pessoas que tem essa minha faixa de idade, elas leram Harry Potter quando elas eram crianças, quando elas tinham tipo entre 8, 9, 10 anos. Eram as pessoas que liam o livro quando lançava, quando lançava na verdade, e antes mesmo de ter os filmes, então assim, eram aquelas pessoas que de fato eram muito fãs, e que estavam vivendo o universo de Harry Potter, e que estavam crescendo com o universo de Harry Potter. Eu já li quando tudo tinha acabado, quando todos os filmes já tinham lançado, já tinha parque, já tinha tudo, então eu fui tendo uma mentalidade diferente de quem de fato é, digamos assim, a indicação de ler Harry Potter. Então o meu pensamento foi muito mais crítico, nesse sentido de que em alguns momentos ali, eu tava lendo a história e falava assim, cara, isso não faz o menor sentido. Então eu tive algumas pequenas implicâncias, digamos assim, com a história, porque algumas coisas me incomodavam, porque de fato não era o público-alvo daquele momento. Mas conforme os livros foram passando, os livros foram ficando mais adultos, digamos assim, eu fui me identificando melhor, fui me aproximando mais da história, fui gostando muito mais do que nesse início, que era bem infantilizado. Mas de novo, é aquilo, cada pessoa vai ter o seu próprio momento, cada pessoa vai ter sua própria dificuldade, às vezes o que eu achei difícil, a pessoa vai tirar de letra e vai achar que é super fácil. Então, só vai. Se você quer ler Harry Potter, só vai, seja em português, seja em inglês, e é isso. A gente tem que se desafiar pra gente realmente aprender coisas novas. No fim, a experiência de Harry Potter foi muito mais do que ler Harry Potter, foi tipo, aprender a ler em inglês. Porque de fato, esses foram os primeiros grandes livros que eu li em inglês, e assim, é muito legal, eu amei essa experiência. E como eu falei, esses aqui são os meus novos xodazinhos, vocês sempre veem eles ali na minha estante, e agora eu vou ficar muito mais feliz ainda de ver esses livros na minha estante, sabendo que eu finalmente terminei de ler todos esses livros, depois de cinco anos. Então, assim, eu tô muito feliz. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, me diga aqui nos comentários se você já leu Harry Potter em inglês, se você já leu português, se você é fã, se você não é, me diga aí quantos anos você tem, se você sabe falar inglês, se você não sabe, qual é a sua experiência com esse tipo de leitura diferente. E é isso. Não se esqueça também de assistir o outro vídeo de Harry Potter que eu tenho falando sobre o parque lá da universidade. Tchau. Tchau. Tchau.